Agora com a chuva, chuva forte, hein? Tô passando aqui perto de Goicana, Pocaina, interior de São Paulo, daqui a pouquinho Aqui tamo em Jaú, falando alto aí ficando barulho da chuva aí que não se dá você no escuro Daqui a pouquinho tamo em Avaré, hein? Tomar cuidado, galera, nessas descidas aí, ó, com chuva, passinho do cara da L Começar descendo devagarinho sempre Não deixar pra diminuir a velocidade no meio da descida, não Sempre procurar descer devagar desde o começo Aí você evita de ter que dar alguma freada mais forte e acabar dando uma L Desce devagarinho desde o começo Aí você não dá L Agora se você descer correndo embalado Depois tiver que dar uma freada aí no meio da descida Tá certo? Aí você corre o risco de dar um L Fazer sempre movimentos suave e não fazer movimentos bruscos no dia de chuva Porque movimentos bruscos no dia de chuva só... Tá tudo errado Fazer movimentos suave e diminuir O nosso segredo pra dirigir com chuva Diminuir Diminuir a velocidade Valeu, galera, um abraço Até depois, bom domingo pra vocês Uma subida forte aqui Trinta por hora Radar Até depois